E aí, pessoal, tudo bem? É vídeo rapidinho porque eu prometi hoje de manhã que eu ia repercutir pra vocês a greve global pelo clima que ia acontecer no mundo todo hoje, né? Eram protestos contra as mudanças climáticas, o Brasil provavelmente seria a foco, o Brasil e principalmente as políticas do governo Jair Bolsonaro. Como a gente sabe que a mídia agora tá lambendo as botas do presidente por causa de verba de publicidade, nós temos que fazer a nossa repercussão por aqui. Então eu prometi pra vocês, eu tô trazendo alguns vídeos de algumas cidades pelo mundo pra você ver o tamanho que foi o movimento, como as pessoas estão engajadas e como as pessoas estão envolvidas nessa causa. E aí fica uma pergunta, né? O que que tá acontecendo no Brasil? Que o problema tá aqui, tão destruindo a Amazônia que é aqui e os jovens que sempre fizeram todo tipo de mudança que a gente tem notícia tão olhando, tão vendo, ah, tão cortando umas árvores lá na Amazônia, tudo bem, ah, tão roubando não sei o que, tudo bem, todo mundo tudo bem, tudo bem, todo dia vem uma lava jato diferente aí, tudo bem, o que que tá acontecendo? Quando é que nós vamos tomar vergonha na cara, né? Então compartilha esse vídeo com um amigo seu, porque nós temos que ver o que o mundo tá vendo e nós estamos anestesiados. Nós precisamos acordar, o foco tá aqui, temos que aproveitar esses ventos fortes, esses ventos favoráveis, vamos fazer protesto também, vamos fazer barulho. Valeu? Então dá uma olhada aí o que aconteceu no mundo. Um grande abraço, eu já fui. Se inscreve, tá? A manifestação em Lisboa está enorme, está cheia de pessoas, cheia de estudantes, jovens e nós esperávamos que fossem muito menos estudantes e são milhares de estudantes que estão aqui. Para nós é importante estarmos aqui hoje e acima de tudo é importante estarmos a ver esta mobilização brutal de, como estávamos a falar há pouco, pessoas que se calhar nunca tinham vindo a uma marcha pelo clima. Agora que vocês já mostraram que conseguem, vai ser preciso continuar a fazer, porque isto não acaba aqui. Isto começa aqui. An extraordinário show of people power, their message deafening. What do we want? Climate action! When do we want it? Now! Climate strike was the brainchild of a bunch of school children across the world, but it snowballed into one of the biggest demonstrations Sydney has seen in decades. Stop the learning! Stop, stop the learning! As students swapped the classroom for the domain, the playground for the pavement. Wait a minute. O que é muita é medical? Cabeça meu! Cabeça meu! Cabeça meu! O que é muito mais maravilhoso que trabalha com Tesla e a empresa que trabalha com sistema O CRIME DE MARCH IS UNDERWAY IN SAN FRANCISCO, PART OF A GLOBAL DAY OF ACTION. PROTESTERS DEMANDING CHANGE TO PROTECT OUR ENVIRONMENT. THEY ARE DETERMINED TO SEND SOME SORT OF MESSAGE TO SOME DIFFERENT CORPORATIONS THAT THEY SAY NEED TO KNOW THESE YOUNG PEOPLE ARE SERIOUS ABOUT CLIMATE CHANGE. THEY WANT THE REST OF THE WORLD TO BE SERIOUS AS WELL. ALL RIGHT, JOE, THANK YOU. SO THAT IS THE BAY AREA ON THE EAST COAST. SE VE, SE SIENTE, LA TIERA ESTÁ CALIENTE, SE VE. TEMPERATURA PARA EL AÑO QUE VIENE. EL MEDIOR ES DICIEMBRE. EN AUTOMIÓN, NO DOBINACIÓN, EN AUTOMIÓN. PARTICIPO, 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 PARTICIPO. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL